Olha essa história, hein? Seis homens foram mortos num confronto com a polícia em Cianorte. Atenção pra essa história. A polícia foi atrás depois de denúncias e quando chegou os criminosos, eles passaram a disparar contra a polícia. Aí, gente, foi tiro pra tudo quanto é lado. Vou repetir. Seis criminosos morreram. A reportagem completa você vê agora. O sábado amanheceu com neblina e mortes na PR-323, em Cianorte. Muitos policiais nesta parte da rodovia, que ficou em meia pista e deixou o trânsito lento. Dentro deste corsa branco estavam seis homens. Os seis morreram em um confronto com a polícia. Nenhum militar se feriu. De acordo com a polícia, os seis homens estavam indo praticar um roubo na região de Cianorte quando foram interceptados. Eles teriam reagido e atirado. No carro foram encontrados três revólveres, uma pistola e um simulacro. Segundo as informações aí, os policiais militares, depois de receberem informações relativas à prática de um roubo à residência por que esses indivíduos iriam cometer na cidade de Jussara, roubo esse, já em planejamento há vários dias por esses indivíduos, conseguiram interceptá-los ali na PR-323, proximidade do portal da cidade de Cianorte. Quando eles não acataram aí as ordens emanadas pelos agentes policiais aí, e dois deles deixaram o veículo já de arma em punho, oferecendo risco aí, apontando a arma aos policiais, motivo pelo qual foram alvejados aí, e também os outros quatro indivíduos aí, assim como os quatro indivíduos do interior do veículo. Nesta imagem, dá para ver que os tiros atingiram em cheio o vidro traseiro do carro. A perícia esteve no local e também o IML para a retirada dos corpos. Um deles foi encontrado no meio do mato, já que um dos homens tentou fugir. Esses indivíduos aí, parte deles já contava com passagens policiais, crimes graves, inclusive de tráfico, de roubo. No interior do veículo, dentro de uma mochila que se encontrava no porta-malas, foram localizadas também vários metros de corda, uma faca e uma porção de maconha. Possivelmente, essa corda seria utilizada aí pelos autores na prática do roubo, né? É muito comum, nesses assaltos, que os assaltantes deixem as vítimas aí amarradas, trancadas, né? Dentro de algum cômodo da casa, para facilitar aí a subtração dos veículos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.